Lateral esquerdo e capitão do Botafogo, Marçal não esquece o que ouviu de comentários negativos sobre a campanha do time no Campeonato Brasileiro. Durante o lançamento das camisas da Reboc, o jogador lembrou do desdém de rivais e de parte da imprensa sobre o primeiro turno avassalador do Glorioso. Falam que é só um tempo que o Botafogo vai parar de ter bons resultados, mas não aconteceu. Todos estão percebendo que o Botafogo não é um clube que veio esse ano para dar ré. Estamos olhando para frente para levantar o caneco para provar que quem falou que a gente era cavalo paraguaio estava errado. Muito pé no chão. O Campeonato Brasileiro é competitivo. Indo jogo a jogo temos certeza que podemos ganhá-los. Essa serenidade que temos, estamos tranquilos. Vai ser um jogo difícil. O Coritiba vem de um bom jogo, mas temos todas as condições de vencer e continuar com o 100% em casa, concluiu. Compartilhe sua opinião nos comentários. E se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o Glorioso.